Opa, aqui existe sala de guia em jogos, aqui tem né, não sei, eu falei pra você, não veio muito aqui nesse shopping, bem aqui tem alguma coisa pra jogos, aqui tem algum espaço pra jogos, é, não sei, mas é que esse shopping aqui é bem bacana. Vixe, gente, nossa, já não gostei, ô, Gabriel, que time você torce? São Paulo, e você? Santista, sou Santista, então, vou fazer uma revelação aqui rapidão, Gabriel tá com quantos anos? Tô com 18, 18, e você é 19? Nossa, o cara, ele estava até meia idade, é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, mas aí você é de 98 ou 97? 98, 98, então vai fazer, vai fazer 20 agora? 19? 19, que dia? Setembro, dia 27, dia 27 de setembro, dia 14 de maio, vamos ver se depois a gente vai ficar lembrando dessas coisas quando a gente se encontrar de novo, hein, vamos fazer as mesmas perguntas, fechou? Fechou, desce mais uma aqui, vamos descer mais uma, é isso aí, gente, aqui? É, então, né, gente, o Gabriel vai se encontrar de novo, ele tá falando aqui, eu não tô prometendo nada. Quando vier pra São Paulo, é só marcar. Só marcar, é isso aí. Isso aqui, eu acho que não virou mais nenhum amigo, irmãozinho aqui. É, é isso aí. Nossa, tá cheio já aqui, hein? Tem alguma programação, novela nova não, né? Tá, novela por enquanto não, mas... Mas tá sendo exibida no SBT, tá, gente? É, reprise de chiquititas aí. É isso aí. Gabriel, posso falar uma pergunta aqui, bem especial? Lógico. Não, não deixe quieto. Ah, fala. Não pode dar polêmica isso aqui, não pode dar polêmica. Fala, fala. É, depende da polêmica. Pra trás. Depende da polêmica. Pode dar polêmica? Gente, da polêmica. É, fazer que antes... Não, eu não virei nem jornalista, mas eu vou falar aqui, ó. Gabriel, você já ficou com alguém, alguma menina... Não, ele tá namorando, gente. Você melhor nem falar, não, não. Eu achei que você que sabe, eu achei que sabe. Tá, vou falar aqui. Você já ficou com alguma menina, amiga sua, fez a novela? Não, não, lá era só amizade. Era trabalho e amizade, só. Ah, tá. Mas ele tá namorando agora, tá, gente? Namorando. Vai casar? Eu tô jovem ainda, pra pensar em casamento. Cadê ele, Lêncio? Aqui, ó. Namorando um ano e três meses já. Pra cá. Tudo isso? Um ano e três meses já. Passa rápido, né? Passa. E você já namorou, neném? Ah, não. Uma vez, né? Namorou já? Já. Mas ficou bastante tempo? Diz que me livre. Não dá. Nenê Pop não quer compromisso. Não. Agora não. Graças a Deus. Graças a Deus? Ah, tem que dizer. Uma hora vai ter que querer formar uma família, ficar tranquilinho. Mas não? É isso. Vai pra uma vida dela. Aqui já aumentou, velho. Ah, tá. Vocês vão sair daqui, pra cá, né? Ainda vai se pedindo aqui, ó. Tchau, tchau. Falou, galerinha.